A discussão virou rotina e já é normal Me afogar em bares e bebidas já é normal Será que eu sinto saudade ou não? Tô vivendo preso no passado, isso não faz mal Perdido nessa estrada pela contramão Comandar ele sem destino eu fui me reencontrar Meu presente cego dia de amanhã E as nostalgias não me deixam conseguir pensar Mas seguir em frente não é fácil não Pois se trata de cortar um laço e nunca é fácil não Alimentei minha dor, eu só fui perceber Que eu posso ser melhor que isso tudo depois de um rir Correndo pela estrada, eu não vou pensar em nada Só vou curtir o rir Desce mais uma rodada, virando a madrugada Tô vivendo esse rir Correndo pela estrada, eu não vou pensar em nada Só vou curtir o rir Desce mais uma rodada, virando a madrugada É que depois que cê saiu eu fiquei pensando Se vale a pena eu ter que me rebaixar por vencer É muito fácil dizer eu te amo Faz-se a falar, difícil é me surpreender Eu pego o celular, vejo suas mensagens que dizem que você quer voltar Mas eu não vou nem abrir Eu só quero chapar, sem tempo pra discutir Eu me sinto bem melhor, sem você do lado Enfim Sexta-feira, dia de bebê se for já era Que doideira, agora nem tô mais pensando nela Na fronteira que divide a pressa da espera E o que ela me escondeu, a vida me revela Mas seguir em frente não é fácil não Pois se trata de cortar um laço e nunca é fácil não Alimentei minha dor, eu só fui perceber Que eu posso ser melhor que isso tudo depois de um rolê Correndo pela estrada, eu não vou pensar em nada Só vou curtir o rolê Desce mais uma rodada, virando a madrugada Tô vivendo esse rolê Correndo pela estrada, eu não vou pensar em nada Só vou curtir o rolê Desce mais uma rodada, virando a madrugada Tô vivendo esse rolê Correndo pela estrada, eu não vou pensar em nada Só vou curtir o rolê Desce mais uma rodada, virando a madrugada Tô vivendo esse rolê Correndo pela estrada, eu não vou pensar em nada Só vou curtir o rolê Desce mais uma rodada, virando a madrugada Desce mais uma rodada, virando a madrugada Desce mais uma rodada, virando a madrugada É uma rodada, virando a madrugada